bom dia boa tarde boa noite pessoal não sei que hora vocês vão tá aí assistindo aqui quem fala com vocês é Antônio do canal forte bem um pouquinho aqui dizer que o village tá vindo aí oitava o oitavo jogo da série de Capcom né de ovos e terror ainda que vem sendo relacionado a zumbis um certo fugir um pouquinho aí o assunto né de questão dos vivos né veio aí com uma coisa mais sobrenatural e a gente tá voltando agora aí nós vamos ter uma vila do jogo como nome é propriamente disse porém tem um castelo enorme gigantesco quando tem lá no quatro menos 24 não pode falar uma pequena introdução para vocês agora aí é vivo um horror de sobrevivência nunca antes a oitava edição dessa área de tívio a nova narrativa decorre alguns anos após a residente do 7 a tem esses acontecimentos que a gente vai estar lá tendo para vocês aqui um pouquinho da história que a gente sabe que não tem nada oficial mesmo né propriamente tem lá nesse né um trailer né também uma demo para você poder baixar que está né ali para você conhecer mas você não tem nenhuma interação de combate nem armas você só tem que fugir da masmorra e você vai ver lá que um final né estranho lá que você enfrenta aquela mulher alta gigante lá que acho que tem mais dois metros de altura ah ah sei o jogo sabemos que parece que tem bruxa no jogo sabemos que tem ali parentimento e um bisome sabemos que parece um personagem parecido aí com o Van Hels no jogo né temos personagens novos temos também os personagens que já foram da série resumível como a Cris Redfield que vai aparecer no jogo legal bem louco empolgante mas parece que ele já vem ali com algum ar sinistro né porque ele vai acabar matando a mulher do do Itam no 8 aparentemente não sabemos o porquê disso tá pensando o que filho rapadura é doce mas não é mole não vamos jogar aí com o personagem do Itam Winters né na no jogo e a sua esposa vai estar lá que que aconteceu aqui pessoal eles pegaram e fizeram morar num lugar distante pensando né para fugir dos aqueles horrores e o que acontece eles acabam envolvidos novamente numa trama aí né do Umbrella né Ah sei que aparece né a flor da chuvinha da Umbrella na questão do trailer eu vou tá deixando o trailer com vocês e para vocês estarem assistindo né tirar suas próprias conclusões deixar nos comentários para a gente ver o que vocês acharam né desse pequeno vídeo que a gente tá falando para vocês então tá aí pessoal eles vão lá então né para esse lugar afastado pensando que escaparam né dos horrores residentes do set e acabam entrando numa nova trama tá pensando que rapadura é doce mas não é mole não tá lá item então o Itam e sua esposa vivem é minha né sua esposa minha vão viver passivamente no local novo e livre dos pesadelos passados pensando eles que são os livros né empenhados em construir uma nova vida juntos a tragédia volta a atingir os características do jogo pessoal o jogo vai se passar em primeira pessoa né os jogadores vão assumir aí o papel dele tem um íntimo ok vão viver todas as perseguições atualizantes e lutas bem de perto numa perspectiva em primeira pessoa volto a dizer tem ele aparecer rostos familiares né como também novos inimigos que o redfield tem sido uma vitória lá na sede do que eu falei mas sua aparição em motivos e aparenta ter motivações sinistras uma série de novos adversários que habitam a enigmática vila caçam insansentemente e incansavelmente e estão dificultando seus movimentos enquanto ele tenta compreender o novo pesadelo em que se encontra então pessoal vai ter aí né é vários interpéries que não voltam deixando de descobrir o que aconteceu realmente naquele local eu vou tá deixando para vocês aí né todos os links na descrição vocês precisam para tá vendo acompanhar né os acontecimentos vou tá deixando também um pessoal aí um link para vocês que querem aprender a crescer no YouTube querem aprender fazer do seu canal um negócio né vou deixar um link para vocês quem falou com vocês foi Antônio no canal forte bem eu vou deixar para vocês aí a configuração também que precisa para rodar que na verdade não temos é quase dado ele tá falar só de um sistema né 64 bits né um dos 10 acho que não tem muito o que deixar para vocês aí né de configuração porque não temos informações é do que vai rodar o jogo como que vai ser rodado esse jogo mas eu acho que não vai ser computador muito fraco que vai rodar não é um dos segundos 10 né ali já tá falando que é exigido uns 10 e 64 bits o sistema mas acho que vai ter que ser uma placa boa pode ser que se reduza né a janela consiga rodar agora na questão de live para rodar esse jogo é um jogo de verdade apesar de reduzir os gráficos mesmo que as imagens são muito bonitas são muito as texturas são muito bem feitas no jogo você vê que tem iluminação na madeira iluminação no piso você vê que tem né o reflexo no vidro né se você jogar aquele r3 sem aquela tecnologia nova que tem você vai conseguir ver o reflexo são no vidro mesmo mas também se usar isso vai pesar o sistema e vai ser complicado você fazer um jogador mais fraco para fazer uma live já vai ser muito complicado conforme você vai pesar vai ver o vai ser vai testando nessas configurações vai ser a rodar é isso aí pessoal que falou com vocês foi muito obrigado a todos né espero que vocês tenham gostando do nosso canal quem não foi inscrito no canal desse inscreva-se do sininho para acompanhar mais conteúdos como esse que a gente vem trazendo para vocês aí valeu fui e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.